e fala galera mais um vídeo aqui match bullets na área vamos estrear aqui o novo nova dlc né que traz o nosso grande ayrton senna é a dlc senna sempre né o cara analisando aqui né um pouco essa coisa da dlc né é eu lembro que a ideia de trazer o senna para um jogo tinha partido antigamente da reisa né pelo automobilista um acho até que pela complexidade do jogo no fim das contas aqui eles acabou fazendo isso e acertou em cheio né porque o único jogo que a gente teve o cena de fato oficialmente foi ainda lá em 92 super monaco gp2 né quer dizer na época que da geração 16 bits então como o próprio orison chase é um jogo que tenta reproduzir um pouco essa questão de jogos da antiguidade né 16 bits simulando top gear calhou demais foi assim combinou assim 100% né então essa dlc ela traz dois módulos aqui né o modo carreira para um jogador e o campeonato mundial que joga de um a quatro jogadores aqui no campeonato de quatro jogadores aqui eu tô disputando um campeonato eu tô na minha segunda temporada né e aí os nomes das equipes são as mesmas né assim é a monal de a campeonato já mec deve ser a marcha a sakura é a lotos a máquina é a maclaren os nomes dos pilotos são nomes 100% fictícios não tem nenhuma é similaridade com os verdadeiros pilotos né já no modo carreira e aí você consegue seguir aqui os passos né do nosso tricampeão desde o início dele na toleman ele começa na toleman aqui no item 2 aqui é uma reprodução das temporadas que seriam né é número 1 1984 basicamente o ser estreando na fórmula 1 o superando limites é uma mistura aí dos três anos né 85 86 e 87 então cena começa na lotes preta termina na lotes amarela maclaren aqui já é trazendo o o primeiro título mundial é fidelizando os carros ali de 88 aqui já é uns carros com aparência mais 1990 e aqui vai ser o ano do campeonato carros com aparência de 91 eu não cheguei ainda não desbloqueei ainda prometo fazer isso até o final da semana eu vou trazendo vídeos aqui para mostrar para vocês bom vamos aqui fazer uma corrida no modo debilho que é o o ano de estreia dele na toleman bom então vamos lá vamos pegar aqui eu já fui campeão aqui já vamos pegar um circuito bacana Jacarepaguá óbvio e aí você escolhe a pista e eles têm algumas façanhas né então quer dizer alguns objetivos que você tem que cumprir durante a corrida né então primeiro deles a pop tem que pegar todas as moedas tem que pegar combustível na volta dois e usar quatro litros durante a corrida aí eu vou falar pô mas não tinha isso na Fórmula 1 gente objetivo não é simular uma corrida de Fórmula 1 mas é para trazer ali uma imersão e mostrar ali um pouco você vai correr com carros com pinturas semelhantes aos carros de 84 assim de uma forma bem arcade mas bem divertida agora a gente tem câmera on-board então quer dizer o jogo tá bem divertido olha aqui aqueles acertou na mosca vamos lá um correr no Brasil aqui para vocês verem percebe que aqui é o carrinho da toleman bonitinho e aqui eu tenho três três estratégias de corrida então eu tenho a estratégia de pneus aprimorados ele aumenta o meu controle é bom em circuitos com chuvas obviamente que também gasta mais combustível a gente tem aqui aerodinâmica avançada então quer dizer ele aumenta um pouquinho a velocidade em reta e aceleração e o que eu mais gosto de usar é o combustível em algumas pistas é difícil às vezes você pegar o combustível você vai dar uma vaciladinha você perdeu a corrida por sem combustível eu coloco uma carga maior de combustível até para eu entender e memorizar aonde os combustíveis ficam geralmente eles ficam antes da reta do do né do final do circuito geralmente no seu lado direito mas vamos lá vamos selecionar aqui e vamos começar pô show de bola hein gente olha que beleza jacaré paguá aqui tá fora da câmera depois eu vou por um board ó ó aqui não tem muito segredo não já larga ó partimos para câmera on board cara câmera on board aqui é sensacional né olha eu percebo assim suave tal a direção do carro tá gostosa opa não tem mais as curvas geralmente eles colocam uma barreira de pneus isso facilita é quando você batia em algum outro objeto de repente era complexo para retornar a pista dessa forma ficou mais real ó tô passando uma renom aqui vou para cima de uma ferrari hein eu passei era o alboreto em michele alboreto e agora tô vendo um carro ali na frente que parece ser um carro azul e se for o carro azul é uma brava de nelson piquet lá e até um totono aí e o bicho vai ficar bravo né o sol vai ficar bravo hein a loja tô em quinto em gente eu tinha que ter pegado todas as moedas tem uma ferrari aqui na frente e provavelmente pode ser rené arnault o rené arnault e stephanie o hansen agora e não não me recordo e vamos lá tentando pressionar aqui e eu ainda tenho um nitro para gastar eu pretendo gastar ele mais para o final passei já sou o quarto e aquela coisa gente a gente não pode se afobar aqui ainda vou pegar mais um nitro a lótus aí hélio de ângeles em passa hélio de ângeles não passar nada agora vai mais um nitrinho aqui vejo uma maclaren ali na frente ó pode ser prost pode ser niquilauda e provavelmente temos uma maclaren em primeiro lugar lá lá e aí não foi um bom lugar para soltar um turbo queimei um turbo útil aqui e agora perdi potência aproximei da maclaren vamos ver se eu consigo chegar aqui ainda dá em e aí o cara ligou mais um turbo dele aqui passei difícil em ó aí a que briga bastante eles não entregam fácil não e vamos vencer em corrida de estreia com a toleman uma vitória e que bela vitória em bela vitória e aí estão sendo a primeira lá foi o nicolado aqui né o nicolado em segundo próximo terceiro hélio de ângeles o quarto a era rené arno lá tá como rené arno arnal nelson piquet mais conhecido como nilson pereira show de bola e aí é bom para fechar o vídeo agora eu não vou seguir o campeonato aqui por enquanto mas aqui tem até uma imagem bacana que ele mostra que é o rei da chuva né então quer dizer que você ganha em mônaco você ganha esse é obtém né o a meta que é chegar em segundo lugar e ele mostra essa bonita animação e eu vou correr uma corrida aqui com a lótus vamos lá ontem aqui é uma pista bacana aqui a primeira pista já começa na chuva corrida em portugal aqui a meta é pegar todas as moedas então bom óbvio já coloco bastante combustível na chuva e vamos lá né aqui eu já correndo de lótus de um player special tentar reproduzir aquilo que o senna fez na sua primeira vitória em 1985 foi uma vitória épica onde ele só não colocou uma volta em cima do segundo colocado que foi michele alboretto nada mal né é estoriu tem curvas bem fechadas aqui e saudades desse circuito na fórmula 1 eu gosto do novo circuito lá de portimão mas estoriu é especial e manda um turbo aqui já sou o sétimo ai batido uma ligeia aqui perdi bastante tempo agora é remar a gente remar aqui com a lótus lótus reno eu percebi que tem mais um turbo ali também eu tenho a chance de pegar mais turbo aqui quanto mais melhor e eu sou o segundo aí sim e que rápida recuperação ao maquilar em aí é agora dei uma reduzida uma pequena desacelerada ó peguei todas as moedas que era a meta né e ganhamos aí com tranquilidade e tentando reproduzir um pouquinho do que o nosso grande tricampeão fez muito bom o próximo segundo ó quer que resborgui em terceiro é muito bom gente muito bom esse trabalho foi muito bem feito os caras estão de parabéns aqui está de parabéns e aí você ganha aqui ó muito legal né gente muito bacana show de bola próximo vídeo eu vou trazer uma corrida da temporada que seria né a temporada do primeiro título e depois uma corrida do que seria a temporada do segundo título gente valeu aí gente valeu aí espera dê o seu like aí curtam o vídeo se inscrevam no canal isso nos ajuda ajuda o mecanismo do youtube a divulgar para mais e mais pessoas vamos dar uma força para nós aí tá bom pessoal um abraço tudo de bom aí para vocês até o próximo vídeo tchau tchau